Mais uma pra tocar no coração Pedro Henrique, de coração para coração Essa aqui também vai machucar Vou fazer você se arrepender De todo o sofrimento que me fez passar Vou te fazer derramar Cada lágrima que um dia me fez chorar E todas as noites que eu perdi na cachaça Por aí de bar em bar Bebendo para amenizar A dor é como diz o ditado Quem deve tem que pagar Amanhã eu vou estar sorrindo E você vai estar no meu lugar Vai sonhar e acordar de madrugada Chamando o meu nome Vai pegar um celular pra me ligar e ver Que não tem mais o número do meu telefone E vai chorar de saudade Quando percebeu que perdeu o cara Que te amava de verdade Vou fazer você se arrepender De todo o sofrimento que me fez passar Vou te fazer derramar Vou te fazer derramar Cada lágrima que um dia me fez chorar E todas as noites que eu perdi na cachaça Por aí de bar em bar Bebendo para amenizar A dor é como diz o ditado Quem deve tem que pagar Amanhã eu vou estar sorrindo E você vai estar no meu lugar Vai sonhar É coisa de madrugada Chamando o meu nome Vai pegar um celular pra me ligar e ver Que não tem mais o número do meu telefone E vai chorar de saudade Quando percebeu que perdeu o cara Que te amava de verdade Quando percebeu que perdeu o cara Que te amava de verdade Que te amava de verdade Que te amava de verdade ems de deジャ П